O Superior Tribunal de Justiça condenou uma montadora a pagar 100 mil reais de indenização ao motorista devido ao mau funcionamento do airbag do carro. A decisão é da terceira turma do STJ ao analisar recurso da montadora Mitsubishi, que tentava afastar integralmente a condenação por danos morais pedida por um desembargador aposentado, que sofreu lesões permanentes por causa do airbag do veículo. O desembargador afirmou no processo que bateu em um poste ao desviar de uma pessoa que invadiu a pista e que apesar de estar em baixa velocidade, o airbag foi acionado. Devido ao impacto do dispositivo de segurança, sofreu lesões no rosto, perda parcial da visão e glaucoma, o que o levou a passar por diversas cirurgias. Em primeira instância, a indenização foi fixada em 400 mil reais. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reduziu esse valor para 140 mil reais. A montadora recorreu ao STJ para tentar afastar a condenação. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, apontou que o fabricante tem o dever de colocar no mercado um produto de qualidade. Por isso, caso haja alguma falha em relação à segurança ou adequação do produto, haverá responsabilidade do fabricante pelos prejuízos que vier a causar, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal Brasileira garantem ao cidadão, quando eles sofrem por conta de um dano ocorrido em produto ou serviço, Esse sofrimento, quando ele é extremado, que foi o caso dessa decisão em que o airbag, por mau funcionamento, levou o cidadão a passar por vários tratamentos de cirurgia reparadora, esse sofrimento extravagante, ele é indenizado, ele é o chamado dano moral. A lei brasileira determina que o fornecedor, para esses casos, indenize o consumidor. De acordo com a ministra, no entanto, a compensação financeira não pode representar enriquecimento sem causa da vítima. Por isso, reduziu o valor da indenização para R$ 100 mil.